Bom dia a todos, bom vamos lá, vou falar para vocês do Limpa Contato da Contactmatic O pessoal do Teclab recomendou esse Limpa Contato para mim, eu comprei de uma loja aqui de São Paulo E assim, qual a experiência que eu estava tendo com outros Limpa Contatos? Você passava o Limpa Contato, uma placa mãe, outra placa, enfim, dava a impressão que tinha água, demorava para secar Esse aqui, dá para ver que ele tem um poder muito forte de absorção, então ele aplica de uma forma rápida Ele seca de forma rápida e você percebe que a superfície fica extremamente limpa Esse aqui é o Contactmatic de 400ml, tem a versão 200ml também Gostei muito do produto e recomendo a vocês, vale a pena É um ótimo produto, fica a dica da Logiteia aí Limpa Contato de excelência Pode comprar que você não vai se arrepender Obrigado 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 Obrigado.